Como vai? Tudo bem? Estou passando rapidinho para dar alguns avisos importantes. No botão Comunidade, aqui no canal, eu preparei uma enquete para saber o que você prefere. Assuntos relacionados à harmonia, à improvisação ou à saxofone. Por enquanto, está bem empatado. Aqui está 38% harmonia, 31% improvisação, 31% saxofone. Então, vá lá, deixe seu voto, que o trabalho aqui do canal é feito para você. Então, eu quero saber, para melhorar cada vez mais o trabalho aqui no canal, qual assunto você prefere. E é claro que, da forma que está a votação agora, eu vou dar um pouquinho de preferência para a harmonia, mas está bem equilibrado, tá? Mais um recado bem importante é que, em breve, eu vou estar lançando o botão Membro, para você poder ser membro do canal. Tem uma série de vantagens que eu vou preparar um vídeo, você vai poder ser membro do canal em três níveis diferentes. E tem uma série de vantagens para cada nível que você vai ter sendo membro do canal. Eu vou preparar um vídeo explicando com detalhes todas as vantagens que você vai ter em ser um membro do canal, certo? Entre elas, vantagens como o desconto nos livros Harmonia e Improvisação 1 e 2, no meu curso de improvisação, no meu curso de saxofone e outros produtos que eu tenho, certo? Seu nome em todos os vídeos também, uma outra vantagem. Claro que depois eu vou explicar direitinho, são várias vantagens que você tem sendo membro do canal, tá bom? Então é mais uma novidade, mas se você não votou ainda, clica ali no botão Comunidade, que você vai ver a enquete. Basta você clicar na opção que você prefere, Harmonia, Improvisação ou Saxofone, tá bom? Contribua aí com a sua opinião para eu melhorar cada vez mais esse trabalho que é feito para você, tá bom? Até mais! Contribua aí com a sua opinião para eu melhorar cada vez mais esse trabalho que é feito para você, tá bom?